Boa tarde, meninas e meninos. Estou hoje aqui saindo para fazer minhas compras no supermercado. As compras do mês, no supermercado do bairro. Está ventando, está de chuva aqui e dei uma escapadinha. Bora lá para o supermercado. Já cheguei no super, agora vou comprar farinha. Farinha tordilha é muito boa. Um pouquinho de cada coisa, né, meninos? Vamos ver o arroz agora. Esse arroz aqui eu gosto muito, soltito. Vamos subir, hein? R$ 20,00 o pacote. R$ 20,48. Feijão que eu gosto de tordilha. Aqui eu não preciso de nada, por enquanto. Vou fazer aqui o chocolate. Esse eu vou levar daqui. O chocolate está bom. Deixa eu ver. Açúcar. Está bom o açúcar. Até que está bom. 5 quilos que eu já tenho em casa, né? Então vamos lá. Ah, o leite aqui, meninos, é o leite que eu sempre tomo. É esse leite aqui, ó. O desmatado. Só que eu quero um pacote grande. Deixa eu ver esse aqui. Desmatado esse aqui. Eu levo dois pacotes por mês desse aqui e eu tomo. Só para mim tomar. Vamos ver o café. Café é sempre o mesmo. É meus cafés igual a só. Bora lá. Papel higiênico, bolachinha, limpol, um pouquinho de cada coisa. Agora eu vou comprar o sabão em pó. Leva um pouco, gente, porque sempre sobra de um mesmo para o outro. Deixa eu ver. Brilhante. Brilhante. Esse aqui, brilhante, é muito bom. Deixa eu ver. Aqui na parte, baixo. Deixa eu ver o outro. Aqui também. Bora lá. Eu sempre gosto da manteiga cremozinha, que ela tem menos calorias. Aí, depois eu falo, gente. Tem menos calorias a manteiga. É muito bom. Bem, já chegou minhas comprinhas. Vou mostrar para vocês. Comprei limpol, sabão, sabão em pó também, papel higiênico, nescafé, bastante salgadinho, né? Porque as netas adoram salgadinho. Aqui em cima tem mais, mais pacote. Quando eu for na venda, ela já diz, ó, não esquece de mim, né? Agora, aqui em cima da mesa tem lata de óleo, batata, cebola. Aqui tem o moranguinho, para mim fazer um bolo de morango, que a Lucy Pérez pediu, né? Aqui tem ovos do branco e desse aqui também. Aqui tem miojinho também, que as netas adoram, uns quantos miojos. Gosto dessa sopa aqui, gente. Essa sopa pronta é muito bom. Tem de com carne, tem de galinha, tem de tudo que é coisa. E também esse outro aqui. Essa aqui é de galinha, tem de carne e galinha caipira. As bolachinhas que eu gosto é essa aqui, às vezes é folhada, com água e sal. Banana, a banana não pode faltar. A Lucy Pérez sabe que banana é comigo mesmo, né? Açúcar, deixa eu ver mais. Aqui abaixo do morango tem a manteiga cremosia, que eu uso muito, é a cremosia, que é menos calórica, não tem tantas calorias. Aqui tem o leite desmatado. Esse leite aqui eu tomo todos os dias, eu tomo de manhã e de noite. Só leite desmatado, em pó. Aqui tem farinha tordilha, que eu gosto muito da farinha tordilha. Agora, a fermento, pra fazer bolo, né? Agora, o que eu me apavorei é do preço do arroz. O arroz, o soltito, ele tá 20,49 centavos, 5 quilos. Eu achei muito caro, né? Caro demais, eu achei. Aqui tem pasta de dente, tem mais, tem bombril, tem um pouquinho de cada coisa, né? Ah, também, não pude me esquecer do adoçante. Eu só uso adocil. Eu não uso açúcar pra endossar meu café. Deixa eu ver o que é mais aqui. O feijão, já mostrei. O feijão é tordilho. Aqui também tem nescau, um pacote de nescau, de chocolate, né? Isso é bom pra tomar com leite. Eu acho que eu almocei tudo. E, por último, tem esse aqui, né? Que é um pedaço de linguiça seca. Quem pediu? Adivinha, a minha neta pediu. Vó, vai lá vendo, traz um pedaço de linguiça seca, que eu quero fazer um arrozinho com linguiça. E eu digo assim, ela disse assim, Ah, lá na avó, a neta chega, já vai direto à geladeira e sempre tem que ter coisinha, né? Então, eu peguei e já trouxe pra ela, né? Eu uso também, em vez do verde, eu uso coloral. Coloral quer dizer vermelhão, né? Pra dar a cor na comida. Eu acho que eu amostrei tudo um pouquinho, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas, né? Deixe o joinha e se inscreva no canal. Eu acho que eu mostrei tudo. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo.